Passemos aos conceitos introduzidos pelo marco regulatório em debate. O primeiro deles, arranjo de pagamento. Nos temos no artigo 6º, inciso 1, arranjo de pagamento nada mais é do que o conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de serviços de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos pagadores e recebedores. Ou seja, quaisquer regras estabelecidas por um agente que conecte pagador e recebedor pode ser considerado um arranjo de pagamento. Para ilustrar o que é um arranjo, as bandeiras instituem arranjos de pagamento. No momento que elas estabelecem regras para disciplinar uma transação de cartão de crédito, uma transação de cartão de débito ou de cartão pré-pago, elas viabilizam arranjos de pagamento. Um arranjo de crédito, um arranjo de débito, um arranjo pré-pago. Conectando esses pagadores e recebedores com regras específicas. Então, por exemplo, no arranjo de cartão de crédito, o portador faz uma compra, em 25 dias ele vai pagar a sua fatura, em 28 dias o emissor vai pagar o credenciador, em 30 dias o credenciador vai pagar o lojista. Então, em cerca de 30 dias, o pagador realizou o pagamento ao recebedor, conectando-os por meio das regras do arranjo. Já no arranjo de débito, a transação é feita e logo no dia seguinte, o recebedor acessa os recursos. Então, as bandeiras são tradicionais instituidores de arranjos de pagamento, que nada mais são do que os responsáveis por estabelecer essas regras e, quando aplicável, o uso da marca associada. Mas um ponto importante, não são só as bandeiras de cartão que instituem arranjos de pagamento. Um outro exemplo é o Banco Central do Brasil. O nosso órgão regulador também institui arranjos de pagamento. Alguns exemplos aqui, boleto, TED, DOC e, mais recentemente, o PIX, os pagamentos instantâneos. Esses arranjos de pagamento cabem ao Banco Central estabelecer as regras que permitem que pagadores e recebedores utilizem esses instrumentos. E são por meio das instituições de pagamento, emissoras de cartão, credenciadoras de cartão, instituições que emitem boleto, instituições destinatárias de boleto, que esses arranjos funcionam. O que ocorre o quê? A devida operacionalização do pagamento. E tudo isso é feito por meio dos instrumentos de pagamento que permeiam esse arranjo. TED, DOC, boleto, PIX, cartões. Então, aqui são alguns exemplos dos arranjos de pagamento. Além das bandeiras tradicionais e do próprio Banco Central, vale dizer que todas as instituições de pagamento que gerenciam contas também são instituidoras de arranjos de pagamento. Isso porque há os arranjos book transfer, de transferências internas. Imagine, um banco ou uma instituição de pagamento que oferta contas digitais, ele viabiliza transferências entre contas por ele gerenciadas. Exemplo, o João usa o mesmo banco que a Maria. O João manda o dinheiro para a Maria por meio de transferência entre contas desse banco. Ali também há um arranjo de pagamento, que é o que a gente chama de arranjo book transfer, instituído pela própria instituição. Ou seja, quaisquer formas de conectar pagadores e recebedores estabelecidos por um agente e que conectam participantes para viabilizar esse instrumento, são considerados arranjos de pagamento. Sem dúvida, com as novas tecnologias, uma série de novos arranjos podem surgir nesse mercado. O que importa é a gente ter uma lei principiológica que confere a possibilidade do Banco Central caracterizar esses players no arranjo de pagamento por meio das mais diversas tecnologias. Seja de pagamento instantâneo, de cartões, seja de um fluxo pós-pago, de um fluxo pré-pago, por meio de instrumentos em papel ou digitais, como o boleto, como também arranjo de saque e espécie, que viabiliza o que? O acesso às cédulas e moedas em papel. Quem sabe com a entrada do Real Digital a gente vai ver novos arranjos de pagamento sendo criados, viabilizando as transferências de CBDC? Fica a provocação. A gente tem visto cada vez mais uma diversidade de instrumentos de pagamento. Antes a gente viu os cartões plastificados no bolso, agora geração de QR Codes e cartões eletrônicos. Importante dizer que também a Lei nº 12.865, ao conceituar instrumentos de pagamento, ela se refere a dispositivo ou conjuntos de procedimentos acordado entre o usuário e o prestador de serviços de pagamento, que a gente vai ver adiante, que são nada mais do que as instituições de pagamento. Isso também tem sido viabilizado por novas tecnologias das mais diferentes formas. O importante é que esse instrumento inicie uma transação, seja ele um cartão, um TED, DOC ou boleto ou, quem sabe, o que está por vir. Vamos analisar de perto uma modalidade de arranjo de pagamento? Por exemplo, o arranjo de cartão. Quando a gente pensa nos cartões de crédito, por exemplo, débito, pré-pago, a gente tem o que? Um mercado de dois lados. Pagadores sendo conectados por emissores dos cartões e recebedores, estabelecimentos comerciais, lojistas, sendo conectados por credenciadores, que habilitam a aceitação dos instrumentos de pagamento. Então, quando a gente pensa no mercado de cartões, das bandeiras, nada mais é do que o mercado de plataforma. Então, o portador contrata os serviços do emissor, se relacionando diretamente com ele, e o varejista contrata o credenciador. Tanto o emissor quanto o credenciador são instituições de pagamento. E é esse conceito, junto com um dos arranjos e instrumentos de pagamento, que tem revolucionado o mercado dos meios de pagamento. Que são as instituições de pagamento que acessam pagadores e recebedores, viabilizando a operacionalização dos serviços de pagamento. Bom, considerando esses players, cabe ao instituidor do arranjo de pagamento, no caso, a bandeira, estabelecer as modalidades de participação no arranjo. Inclusive, nos termos da circular do Banco Central 3682, de 2013, publicada logo depois da publicação dessa lei. São exemplos de modalidades de participação nesse arranjo, emissão, credenciamento e instituição domicílio. Por que eu digo isso? Porque, além dos emissores e credenciadores, também há instituição que o varejista escolhe para receber os recebíveis de cartão deles decorrentes das transações realizadas com cartões. Então, pensemos no fluxo financeiro. O portador paga a sua fatura ao emissor, o emissor paga o credenciador, e o credenciador paga a instituição domicílio. Nada mais é do que a instituição que gerencia a conta de pagamento, ou a conta corrente, indicada pelo varejista para recebimento dos recursos das transações por ele efetuadas no âmbito desse arranjo. E é por meio desses agentes, instituições de pagamento emissoras de cartão, instituições de pagamento credenciadoras da aceitação de cartão, instituições de domicílio, por exemplo, instituições de pagamento que gerenciam contas de pagamento pré-paga de estabelecimentos comerciais, que ocorre as transações de pagamento por meio de cartão. E o que é muito importante, sob a ótica jurídica, todo mundo entender? No momento que essa transação ocorre, vários direitos creditórios surgem. Recebíveis de cartão. Um recebível de cartão do emissor contra o portador, que passa a ter uma dívida com o emissor de pagar a sua fatura. Um direito creditório do credenciador contra o emissor, que passa a ter direito de receber desse emissor do cartão o valor da transação descontada à remuneração do emissor. E um direito de recebimento, um recebível do lojista contra o credenciador, contra a maquininha do cartão, descontada a taxa por ela cobrada. E são esses recebíveis que são amplamente conhecidos como recebíveis de cartão. Ou seja, no momento em que ocorre a transação, três direitos creditórios, três recebíveis independentes surgem. Bom, falamos então das modalidades de participação. E essas modalidades de participação no arranjo, elas são desempenhadas por quem? Via de regra, pelas instituições de pagamento. E aí, vale notar que a Lei nº 12.865 foi muito assertiva. Quer dizer, cabe ao Banco Central estabelecer as modalidades de instituições de pagamento que ofertam essas soluções. E, por consequência, participam, por exemplo, dos arranjos de pagamento instituídos pelas bandeiras PIX, TED e DOC. Na prática, quem são as instituições de pagamento? Hoje, há quatro modalidades de instituições de pagamento. Credenciadoras, emissoras de moeda eletrônica, também conhecidas como instituições de pagamento que gerenciam contas de pagamento pré-pagas. Instituições emissoras de cartão de crédito, também conhecidas como as instituições de pagamento que gerenciam conta pós-paga. E, por último, e recentemente criadas, instituições de pagamento iniciadoras de transações de pagamento. Adiante, a gente vai detalhar cada uma delas. Mas é importante dizer, primeiro, amanhã podem surgir outras, decorrendo de novas tecnologias de pagamento, e que o Banco Central entenda que se enquadrem no serviço de pagamento objeto da regulação financeira. Ou seja, qualquer modalidade de participação que gere risco no sistema, ou que, de alguma forma, em benefício da solidez, eficiência, promoção da competição, devem ser enquadradas pelo órgão regulador. Mas, a que essas instituições de pagamento pertencem? Elas pertencem ao Sistema de Pagamento Brasileiro, ao SPB. Elas não são instituições financeiras. Inclusive, são vedadas de realizar atividades privativas de instituição financeira nos termos da Lei 4595 de 64. Prontamente, após a publicação da Lei 12.865, coube ao Banco Central disciplinar o processo de autorização dessas instituições, os requisitos regulatórios. Posso destacar aqui manutenção de capital social e patrimônio líquido mínimo, nos termos da resolução do Banco Central 80 e da Circular 3681 de 2013, que trata do gerenciamento de riscos das instituições de pagamento, riscos de liquidez, riscos de crédito, risco operacional. E aqui, um destaque muito importante. Instituições de pagamento diferem-se das instituições financeiras. Elas não representam os mesmos riscos dessas instituições. Por isso, elas são tratadas de forma diferenciada e de modo proporcional. O Banco Central foi muito assertivo em, desde o início, estabelecer uma regulação financeira típica, específica para essa modalidade. Bancos captam depósitos, fazem, tradicionalmente, alavancagem e intermediação financeira. O que instituições de pagamento não fazem? Por exemplo, todo recurso mantido numa conta de pagamento pré-paga está integralmente armazenado no Banco Central. Da mesma forma, todo recurso que um credenciador recebe do emissor deve ser pago integralmente ao lojista. Ou seja, a destinação específica dos valores das transações. Portadores de cartão e recebedores podem ficar extremamente tranquilos. Hoje, no momento que uma transação é feita de cartão, todo o fluxo é protegido pela Lei nº 12.865, em especial pelas alterações decorrentes da Lei nº 14.031, de 2020. Vale destacar também que o Banco Central, desde o início, se preocupou que as instituições de pagamento ofertassem, na melhor forma possível, o serviço aos seus clientes. Desde o início, elas constituírem componente de ouvidoria, para justamente ter uma segunda camada de reclamações dos seus clientes. E, além disso, acessa o RDR, também um canal de denúncia junto ao Banco Central. Porque, caso elas não estivessem fazendo a coisa certa, ou o cliente estivesse incomodado, ele podia recorrer, não só a uma instância superior, mas também diretamente no site do Banco Central. Da mesma forma que as instituições financeiras, desde o início em que foram criadas, as instituições de pagamento devem adotar mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. A gente sabe o quanto danoso essas práticas ilícitas são para o mercado financeiro e mercado de pagamentos em geral. E as instituições de pagamento devem adotar sérios controles para conter qualquer tipo de ilícito nesse sentido. Com a digitalização de serviços financeiros, para além de todos aqueles mecanismos de gerenciamento de risco que a gente mencionou, o Banco Central recentemente estabeleceu como autônomo o risco cibernético, dissociando até, pode-se dizer, do risco operacional, estabelecendo regras específicas e políticas obrigatórias para as instituições de pagamento de segurança cibernética. Isso faz total sentido, considerando que a maioria delas atuam em ambientes 100% eletrônicos. Essa, inclusive, foi a ideia para popularizar o acesso aos serviços de pagamento. Isso quer dizer que, desde 2013, as instituições de pagamento adotam uma série de controles de gerenciamento de risco e, assim como para as instituições financeiras que recentemente passaram a ter regras específicas de segurança cibernética, as instituições de pagamento passaram a incorporá-las em seus mecanismos de controle. Da mesma forma, áreas de compliance e auditoria interna devem ser criadas na estrutura das instituições de pagamento para que ela possa cumprir devidamente com a regulação. Assim como as instituições financeiras. Ah, e no que diz respeito ao acesso à informação, as instituições de pagamento devem mandatoriamente observar a lei de sigilo bancário. Não só a lei geral de proteção de dados pessoais, mas também a lei de sigilo bancário. Em síntese, o mercado financeiro é disciplinado por uma série de regras que asseguram um ambiente confiável, competitivo e eficiente. Isto é, o mercado de meios de pagamento, desde os seus primórdios em 2013, vem sido pautado pelo arcabouço regulatório sólido, assim como tradicionalmente do mercado financeiro, que confere proteção jurídica aos seus usuários em um ambiente extremamente seguro, eficiente e pró-competitivo. Ah, e não se esqueçam, a regulação financeira tem constante transformação e evolução. A gente mencionou algumas regras do Banco Central e colocamos aqui na tela algumas delas. Mas sempre antes de fazer referência, dê uma olhada no site do Banco Central para ver se ela não foi alterada ou eventualmente substituída. Esse mercado tem constante evolução e a regulação financeira tem de forma célere acompanhado esse movimento. No âmbito da competência do Banco Central, então, ele estabeleceu essas quatro modalidades de instituição de pagamento. Vamos entender cada uma delas? A primeira é a instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica. É aquela que gerencia conta de pagamento pré-paga. E por que emissora de moeda eletrônica? Pessoal, aqui, moeda eletrônica não é token, não é criptoativo. Moeda eletrônica nada mais é do que o real representado numa conta pré-paga, via de regra digital. Então, assim como a moeda escritural está na conta corrente e é uma moeda escriturada nos livros dos bancos e emitidas pelas instituições financeiras, porque, lembrando, o banco e o efeito multiplicador da moeda por meio da captação, intermediação e aplicação, correto? A moeda eletrônica não tem isso. 100% corresponde em recursos mantidos no Banco Central ou em títulos públicos federais. E é por isso que ela tem uma referência diferente. Então, a moeda eletrônica está para a conta de pagamento pré-paga, para a emissão de moeda eletrônica, para a instituição de pagamento que emite essa moeda, assim como a moeda escritural está para a conta de depósito à vista, gerenciada pela instituição financeira que capta depósitos. Certamente, se você usa alguma conta digital, olhe lá nos termos de uso. É muito provável que seja uma conta de pagamento pré-paga. A segunda modalidade, instituição de pagamento credenciadora, são as maquininhas de cartão espalhadas no balcão dos mais diversos varejistas por todo o país, dos estabelecimentos comerciais que aceitam cartão. E essas maquininhas viabilizam essa aceitação por meio, vamos chamar assim, de três verbos. Capturar, processar e liquidar. Elas capturam, processam e liquidam as transações realizadas com cartão, recebendo os recursos dos emissores de cartão e passando esses recursos para os lojistas, liquidando-os aos estabelecimentos comerciais. A terceira modalidade são as instituições emissoras de cartão de crédito, que, sob a ótica regulatória, são instrumentos pós-pagos. Por quê? Imagine, você tem um cartão de crédito. Se você paga sua fatura no dia, tempestivamente, o banco te deu crédito? Não. Você não paga juros, você paga exatamente o valor da fatura, o que você transacionou. Só há juros e uma operação de crédito sob a ótica jurídica num cenário de inadimplência, que há um rotativo ou um parcelamento envolvido. As instituições de pagamento emissoras de instrumento pós-pago, elas não dão crédito, elas não rotativam e não parcelam. Lembra, a oferta de crédito é uma atividade privativa das instituições financeiras. Instituições de pagamento não realizam essas atividades privativas, elas emitem instrumento e disponibilizam ao recebedor e elas passam a ter o direito de recebimento desses consumidores. Ah, mas como elas fazem se o seu cliente não paga a fatura? Via de regra, elas estabelecem mecanismos jurídicos por meio de instituições financeiras parceiras ou por meio do mercado de capitais para viabilizar essa oferta de crédito. Mas não são as instituições de pagamento que ofertam as operações de crédito, elas resumem a emissão do instrumento pós-pago, do cartão. E por último, extremamente inovador no mercado, as instituições de pagamento iniciadoras de transações de pagamento. Diferentemente das outras três modalidades, elas não permeiam o fluxo financeiro, elas não passam pelo fluxo financeiro, elas não emitem o cartão nem credenciam a aceitação do cartão, por exemplo. Elas iniciam, comandam essas transações. Mas por que elas são reguladas? Em linha com todas as diretrizes internacionais, elas são reguladas por um motivo extremamente sensível. Elas permeiam o fluxo informacional da transação acessando dados do pagador e do recebedor. É preciso que elas adotem todos os mecanismos de controle e gerenciamento de risco para que essas informações não vazem, permitindo, viabilizando uma série de fraudes, por exemplo. E por serem instituições de pagamento e permearem esse fluxo formacional oferecendo risco pela transação, que elas podem, por exemplo, participar do Open Banking acessando informações no futuro que a gente vai falar adiante sobre esse movimento regulatório que vai permitir ampliar ainda mais a democratização do acesso aos serviços financeiros. Pontua aqui que assim como as outras modalidades, a iniciação de transação de pagamento pode ocorrer no âmbito dos mais diversos arranjos. Uma transação de pagamento pode ser iniciada via cartão, via Pix, via TED, via DOC, via boleto. Ou seja, o que é regulado é a atividade de iniciação de transação de pagamento, independente pelo meio da qual ela é operacionalizada. Sem dúvida, a iniciação de transação de pagamento é uma grande aposta do mercado, que vai permitir uma série de players de tecnologia oferecerem soluções que vão otimizar a vida de pagadores e recebedores, permitindo a iniciação de transação de pagamento, a movimentação de recursos por meio de comandos informacionais que devem ser acatados, validados pelas instituições financeiras, detentora das contas ou que mantenham os recursos. Afinal, é por meio dos mecanismos de controle e da regulação financeira que novas tecnologias vão surgir, o mercado vai se desenvolver e a segurança e eficiência sempre estarão presentes. Não há dúvida que a regulação de pagamento brasileira é uma das mais avançadas de todo o mundo, mas cumpre notar que essas modalidades de gestão de pagamento não existem só aqui, existem também em outros territórios. Uma nova modalidade de gestão de pagamento vai surgir para viabilizar a oferta do real digital ou são as tradicionais instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica? Fica uma segunda provocação. Concluindo, a Lei nº 12.865 estabeleceu os LCRs para que todas as instituições de pagamento, arranjos de pagamentos acessassem os pagadores e os recebedores brasileiros. Uma série de regras pautadas naqueles princípios que a gente falou lá no início, promoção da competição, eficiência, interoperabilidade, solidez, promoção da diversidade de modelos de negócio, tem assegurado uma série de novas tecnologias no âmbito dos serviços de pagamentos. E a regulação financeira tem acompanhado lado a lado, eliminando barreiras artificiais e estabelecendo um campo fértil para o surgimento dessas tecnologias. Alguns exemplos que vão ser objeto de debate no âmbito desse curso é o Open Banking, o Sandbox, o PIX. Em todas essas regras, a Lei nº 12.865 contribuiu de forma ativa a atribuir competência para o Banco Central do Brasil para disciplinar o mercado de pagamentos. Bom, aguardemos os próximos passos. Ainda há muito por vir. Foi um prazer apresentar para vocês esses conceitos, um ótimo curso e até breve.